Olá pessoal, estou aqui no FTF 2015, eu estou com um projeto da ARMY que se chama Connected Coffee Machine. Eu vou falar com o Brian. Olá, Brian! Olá! O Brian vai falar sobre esse projeto. Sim, então o que nós fizemos é pegar uma máquina de Espresso existente e conectá-la à internet Usando um Freescale Freedom K64F desenvolvimento kit e usando os arquivos de ARM Embed libraries Para fazer o software um pouco mais fácil de desenvolver. Então, o primeiro que fizemos foi adicionar uma 3D-printed housing que se encaixar na máquina E com uma sensação de sensação. A sensação de sensação? Que pode detectar a luz de cada 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 cada. Ok. Então, o que eu faço é que quando eu coloco a máquina, ele vai levar essas regras de sensação. Ok. Ele vai enviar para o Freescale Board aqui. Ok. E o Freescale Board vai levar essas regras de sensação e enviar toda essa data através da conexão de Ethernet para nossos serviços de cloud. E isso volta aqui. Então, isso foi atualizado para o que foi a caça mais recente. E isso foi incriminado na nossa caça. Ah, então... As outras estatísticas. Então, ele traga a cor. Então, isso é Vivalto? Exatamente. Ok. Então, isso foi praticamente o que essa demo estava fazendo. Ok. Então, nós temos o nosso servidor de Embedded, que é o que permite a conexão do Embedded com os serviços de cloud. E o servidor de Embedded expõe o recurso de sensação de sensação como uma interface restante. Então, você não precisa falar direto com a rede. E você está hostando em Microsoft Azure? Estou hostando em Azure, mas pode ser deploiado praticamente em todos os serviços de cloud. E o microcontroller que nós estamos usando aqui é o K64, não é? Sim. É o Arm Cortex-74, mas é o Freescale K64F. O full nome está lá. Ok. É um grande port de desenvolvimento para desenvolver. E o Freescale K64F. E o Freescale K64F. E é o M-BED-enabled, então você pode começar com todos os M-BED-online tools. Isso é um silt-board, certo? Sim. Então, nós usamos isso para mostrar como você pode prototipar. Como? Isso. Isso é um sistema de ferro de ferro de ferro de ferro. E eles têm um sensor de color que fala sobre a ferva I2C. Então, isso é o que nós usamos para proteger a color. Muito obrigada, Brian. Sim, obrigada. Obrigado.